Veloso, o que você achou da nova coleção? Ó, vamos começar logo pelo que importa A faca, só que a skin que eu mais gostei Guys, foi essa aqui ó Coleção nova senhores, olha Herói valoroso, nova coleção do Valorante Custando 7.100 Valorante Points Ó quantos Valorante Points eu tenho 99.000 Valorante Points, guys Ah Veloso, como é que você conseguiu tanto? Eu não comprei na cobrefreti.com.br Barra Veloso usando o cupom Veloso pra ter 5% de desconto Porque isso é uma conta teste www.cobrefreti.com.br Barra Veloso Pra usar o cupom Veloso E aí você tem 5% de desconto em todos os gificados Tem gificado de Valorante, tem da Steam Tem de vários jogos, Minecraft E lá, você usando esse cupom, você vai ter 5% Então, por exemplo, o gificado de 100 reais Você paga apenas 95, né? Então aqui, vou comprar aqui a coleçãozinha Vamos testar ela aqui dentro do jogo A princípio, ela me relembra uma coleção de passe de batalha Só preciso ver se ela é muito grande na tela E você vai valer a pena usar elas, olha Vamos lá, vou equipar aqui Olha, ela tem dessa... Caralho, olha essa variação Olha só as novas skins, guys Olha essa faca Caralho, ela é imensa Olha a animação dela, véi Tô inspecionando até agora, né? Cara, a faca tá top, hein, guys Espina! Porque ela é muito grande, véi Ela ocupa muito espaço na tela, olha só Vamos ver aqui os sons das armas, tá? Essa aí é a Vandal Bonita, né? Tem uma nuvem passando O conceito é legal É uma das mais mudanças do jogo? Acho que não, né? Legal, vamos ver o som O somzinho Legal O somzinho gostei Muito cedo, né? Pra dizer se o som realmente vai pegar ou não Mas a princípio gostei Gostezinha Mesmo conceito Nuvenzinha O som Caralho, o som tá top Esse silêncio azulzinho assim, velho Ó Gostei, viu? Eu gosto, assim É realista o som, né? Eu gosto de arma silenciada Gostei do som, hein? Me surpreendeu Vamos ver a Alp Alpzinha Alpzinha tá com animação top, guys Não pela não, tá? Vou opar com o pato mesmo Mas daqui já dá pra ter uma impressão dela, né? Sonzinho bacana Ó O carregador dela Tá carregando agora Da hora Da hora A Ares também Mesmo esquema Não fez, tá? Nada demais A arte dela Animação parecida Mas não, que importa, guys Vamos olhar aqui A Vandal E a Faca Vou dar minha opinião final Se vale a pena ou não Comprar esta coleção Beleza? Veloso O que você achou da nova coleção? Ó Vamos começar logo pelo que importa A Faca Faca top Animação, ó Você fica aqui Aperta só uma vez Sai sonzinho E ela fica nessa animação top Porém, como eu falei Alguns dias atrás Ela é pay to lose Por quê? Porque ela ocupa muito espaço Na tela Então quando você tá Numa situação Que você pega a faca Pra correr Você acaba prestando Muito mais atenção Na faca Do que realmente Você deva prestar atenção Que é no mapa Dos inimigos, né? Isso pode tirar um pouco Da sua distração Por isso que a maioria Dos profissionais Não usam facas grandes Tá? Isso é uma realidade Vandalzinha Vandal achei da hora Sonzinho É muito cedo Pra dizer se é top ou não Mas é uma som Que me agradou Eu gostei muito Do som Da Vandal Em termos de boniteza Lindeza Ela é maravilhosa? Não Ela é sensacional? Não Mas ela é bonita Ela é ok Porém, o que importa Nela aqui É o som Só que eu acho Que ela tá meio bugada Eu acho que ela tá meio bugada Porque ela tá mais pra direita Não sei se você reparou Ela tá com a arma Muito pra direita Isso já aconteceu Com a Grit Pop Uma vez Posso ser que eles Corrijam também Nessa Vandal Só que a skin Que eu mais gostei Foi essa aqui A Gouche A Gouche Cara A Gouche tá muito boa Até o momento Eu posso arriscar Que ela tá no meu top 1 Sabe por quê? Por causa do som dela O som dela Ela tem um silenciador Muito forte A Gouche tá muito gostosinha Muito da hora Cara, essa Gouche Tá sensacional Olha só o detalhe dela Tem uma nuvem Passando pela arma E eu tô gostando mais dela Por causa do som Joguei algumas partidinhas Com ela O som dela Tá muito agradável Tá satisfatório 0 a 10 Veloso Quanto é que você dá Nessa coleção aqui? 8 e meio 8 e meio Pelo simples fato De as animações Serem muito tops Isso aqui seja muito top Porém se essa faca Fosse um pouquinho menor Que no caso é um bastão Fosse um pouquinho menor Eu acho que ela não ia ter Esse problema De ser paint to lose E é isso Se você chegou até aqui Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder Mais nenhum vídeo Se você quiser Gift card Para comprar esta coleção Eu posto todos os dias Lá nos meus stories No Instagram Só me siga lá Beleza? Então é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau